Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo. Atenção eleitores, nessas eleições municipais não haverá o voto em trânsito, mas quem não votar no primeiro turno pode votar no segundo. Os eleitores que não estiverem em suas cidades no primeiro e segundo turnos das eleições de outubro não poderão votar. A restrição é porque não há possibilidade de voto em trânsito nos pleitos municipais. O primeiro turno das eleições acontece no dia 6 de outubro. O segundo turno da disputa será em 27 de outubro, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, em que nenhum dos candidatos à Prefeitura atingiu mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, no primeiro turno. Pelas regras eleitorais, o eleitor que não estiver em seu domicílio eleitoral deve justificar a ausência na votação. O prazo para justificativa é de 60 dias após cada turno que conta como uma eleição. Quem não votar no primeiro turno pode votar no segundo. Deixar de votar e justificar nos dois turnos acarreta em duas faltas. A partir da terceira ausência sem justificativa, o eleitor é considerado faltoso e pode ter o título cancelado para as próximas eleições. Os eleitores que estão no exterior não votam, portanto, não precisam justificar. E a nova ministra de Direitos Humanos do Brasil, Macaé Evaristo, foi oficialmente empossada em Brasília, depois que seu antecessor foi demitido por alegações de que havia assediado sexualmente colegas de governo. Em uma cerimônia que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Macaé Evaristo foi empossada como a nova ministra de Direitos Humanos e Cidadania. Aos 59 anos, a nova titular da pasta atuava como deputada estadual em Minas Gerais, função que teve que pedir licença para integrar o Executivo Federal. Em seu discurso de posse, a doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais disse Afirmamos um Estado e uma sociedade efetivamente republicana, com direitos iguais para todas as pessoas. Uma sociedade que supere a perversidade do racismo em todas as suas formas de legitimar a opressão e o extermínio de bilhões. Outras mulheres do primeiro escalão do governo também estiveram presentes no evento, como a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, além da Primeira-Dama, Janja. Eu quero dialogar especialmente, vou dizer, com a população brasileira, aquela que para ela parece que essa palavra Direitos Humanos parece não fazer sentido nenhum. Macaé Evaristo assume a cadeira antes ocupada por Silvio Almeida, exonerado do cargo no início do mês, após denúncias de assédio sexual, que o advogado, filósofo e professor universitário nega. O Supremo Tribunal Federal e a Comissão de Ética Pública da Presidência da República abriram procedimentos para apurar o caso, enquanto a Polícia Federal também o investiga. E agora mudando de assunto, a histórica seca que atinge o continente sul-americano fez com que o nível do Rio Amazonas tivesse uma diminuição de até 90% nos últimos três meses. O Rio Amazonas, um dos mais extensos e caudalosos do mundo, diminuiu até 90% nos últimos três meses na Colômbia devido a uma grave seca. A bacia do Rio Amazonas abrange nove países da América do Sul. Brasil, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Alguns estão entre os mais atingidos por uma escassez de chuvas em comum. As imagens registradas nos últimos dias em Letícia, capital do departamento de Amazonas, mostram pequenas embarcações encalhadas e grandes ilhas de terra e pasto que ficaram expostas pelo baixo nível do rio. A cidade, que fica na tríplice fronteira com Brasil e Peru, é chave para o comércio local através do rio. Moradores estimam que esta seja a maior seca em meio século. A América do Sul está em alerta neste ano devido a uma ausência prolongada de chuvas associada ao fenômeno climático El Nino, que causou o racionamento de água e energia, além de incêndios florestais históricos. E a Noruega inaugurou o terminal de um projeto que será o primeiro serviço comercial de transporte e armazenamento de CO2 no mundo, com o objetivo de evitar que o dióxido de carbono seja liberado na atmosfera e contribua para a mudança climática. A Noruega inaugurou a porta de entrada de um enorme cofre subterrâneo para dióxidos de carbono. O terminal do projeto Northern Lights é considerado um passo crucial antes da abertura do que o Oslo chama de primeiro serviço comercial a oferecer transporte e armazenamento de dióxido A Noruega receberá CO2 líquido captado de fontes industriais em toda a Europa. Ele será trazido para cá de barco na forma líquida. Quando chegar aqui, será bombeado para a terra e depois para um armazenamento intermediário, nesses grandes tanques que você vê atrás de mim. O projeto Northern visa evitar que essas emissões sejam liberadas para a atmosfera e, assim, ajudar a travar as alterações climáticas. A ideia é enterrar, mediante o pagamento de uma tarifa, o CO2 capturado na saída das chaminéis das fábricas da Europa e levá-lo para o fundo do oceano. A alternativa a esse projeto é não conseguir enfrentar o desafio climático ou a indústria ter de sair do mercado. Alternativas nada desejáveis. Precisamos desenvolver a indústria na Europa, precisamos reduzir as emissões de gases do efeito estufa e, para isso, precisamos criar novas soluções, introduzir novas tecnologias. Precisamos tornar possíveis as reduções de emissões para que a indústria possa libertar-se dos custos associados ao dióxido de carbono. O projeto é apoiado pelas gigantes petroleiras Equinor, Shell e Total Energies e tem a previsão de enterrar as primeiras toneladas de CO2 em 2025. A sua capacidade de armazenamento anual será inicialmente de 1,5 milhão de toneladas e, se houver demanda, pode chegar até 5 milhões de toneladas. Na Europa, existem vários projetos de armazenamento similares, como o Greensand, nas costas da Dinamarca, e outro em Ravenna, na Itália. E o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta sexta-feira. Ele prometeu dar um fim à guerra da Ucrânia com a Rússia, caso vença as eleições. O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Nova Iorque, nesta sexta-feira. Trump prometeu a Zelensky resolver a guerra na Ucrânia se vencer as eleições. Acho que o presidente disse melhor. Essa é uma guerra que nunca deveria ter acontecido, e nós a resolveremos. É um quebra-cabeça complicado, um quebra-cabeça muito complicado, mas nós resolveremos. E as pessoas seguirão com suas vidas. Muitas pessoas mortas, muitas cidades bonitas. Eu vi essas cidades. Elas são tão bonitas. Antes da reunião, Trump elogiou a relação muito boa que mantém com Zelensky, mas também com o presidente russo, Vladimir Putin. A reunião entre Trump e Zelensky ocorreu um dia depois de o presidente ucraniano se reunir na Casa Branca com o presidente Joe Biden e com a vice-presidente Kamala Harris, após passar pelo Congresso americano. Ao final do encontro, Zelensky disse estar agradecido pela reunião muito produtiva. Em visita aos Estados Unidos, terço de domingo, Zelensky se reúne com o ex-presidente americano após ter recebido o apoio do atual governo democrata, mas obviamente preocupado com o futuro da ajuda ao seu país devastado pela guerra, caso Trump vença as eleições. O candidato republicano denuncia regularmente as enormes quantias de dinheiro desembolsadas por Washington para Kiev desde 2022. O governo do presidente argentino, Javier Milley, se dissociou da responsabilidade pelo salto abrupto da pobreza no país, que aumentou para 52,9% da população. O aumento da pobreza na Argentina é consequência de 20 anos de populismo. Foi o que afirmou o governo do presidente Javier Milley se dissociando da responsabilidade pelo salto acentuado na taxa de pobreza, que cresceu para 52,9% da população no primeiro semestre deste ano. Nós pegamos a bagunça e vamos consertar. Estamos corrigindo. Os novos números da pobreza no país, divulgados na véspera, representam um aumento de 11% em relação ao mesmo período de 2023. A indigência também aumentou, 6,2 pontos, para 18% da população. O porta-voz relativizou o impacto social das fortes medidas de ajuste fiscal do governo. O funcionário garantiu que o grande ajuste já foi feito, mas que o governo continuará cortando despesas, de forma mais cirúrgica. Tudo o que pudermos cortar, vamos cortar até o último dia da nossa existência neste governo. Milley chegou ao poder em dezembro de 2023, com uma popularidade muito alta, que começou a cair nos últimos tempos. Nos primeiros três meses do ano, a Argentina registrou um superávit fiscal de 0,4% do PIB, embora ao custo de uma contração, que fez com que o PIB caísse 1,7% no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior. Aprofundando a recessão e o desemprego. E veja a seguir, Revista Britânica elege um bairro do Rio de Janeiro em lista dos mais badalados do mundo. A reportagem completa você confere daqui a pouquinho. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta com as principais notícias. Seja muito bem-vindo mais uma vez. A visão das crianças e jovens do mundo inteiro está piorando. Olha só. Hoje, de cada três, uma precisa usar óculos por causa da miopia, que é a dificuldade para ver objetos distantes. E a situação deve piorar. Segundo os pesquisadores, embora os países de baixa e média renda reuniram os maiores números de miúpes no período analisado entre 1990 e 2023, o Japão tinha a maior incidência e o Paraguai a menor, embora a prevalência entre adolescentes tenha superado a de crianças, atingindo um pico de 54% entre 2020 e 2023. O aumento absoluto entre crianças em relação ao início da pesquisa foi quase o dobro de adolescentes. Os fatores-chave para a maior prevalência da condição são viver no leste asiático, 35%, ou em áreas urbanas, 29%, o sexo feminino, 34%, a adolescência, 47% e o ensino secundário, 46%. Além disso, as estimativas apontam que o cenário continuará o mesmo para os futuros casos. O estudo sugere que pessoas no leste e sul da Ásia experimentaram um rápido desenvolvimento econômico, juntamente com o aumento mais acentuado na prevalência da miopia. Já a diferença entre gêneros poderia ser explicada pelas mudanças na puberdade que fazem as meninas ficarem mais em casa, como apontam os cientistas, o que as influenciaria a se dedicar a atividades como leitura e mexer no celular por mais tempo. Para realizar a meta-análise, foram analisados 276 estudos, pesquisas relevantes e relatórios governamentais, os quais envolviam mais de 5 milhões de crianças e adolescentes e cerca de 2 milhões de casos de miopia. De 50 países na Ásia, Europa, África, Oceania, América do Norte e América Latina. E ainda falando sobre saúde, um estudo revelou que em 31 anos, nós tivemos um aumento de 70% nos casos de AVC, o acidente vascular cerebral. Uma das principais causas é o alto consumo de açúcar e até mesmo as altas temperaturas que assolam o mundo. Responsável pelo óbito de mais de 7 milhões de pessoas até 2021, o AVC se tornou a terceira doença mais mortal do mundo. Os casos ocorrem devido ao entupimento dos vasos que levam sangue ao cérebro e tiveram um aumento de 70% nos últimos 31 anos, apresentando aproximadamente 12 milhões de casos novos. De acordo com a pesquisa, é possível que as estratégias de prevenção de derrame atualmente usadas não são mais tão eficazes. Esse crescimento atribuído a alguns fatores de risco, como por exemplo a obesidade, associada a 88% dos novos casos, o alto nível de açúcar no sangue, sedentarismo e a alta pressão arterial. Além disso, o aumento da temperatura global agravou a situação, sendo responsável por elevar em 72% a saúde precária e morte prematura devido ao derrame. Também de acordo com o Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde, a poluição do ar está diretamente ligada às mudanças climáticas e à importância de ações e medidas para reduzir a poluição, que não podem ser subestimadas. Um trabalho realizado pela Organização Mundial do AVC estima que em 2050 a doença seria responsável por 9,7 milhões de mortes ao ano, sendo a maioria dos casos de países com baixa e média renda. Agora uma notícia fofa. Com a luz do sol da manhã refletindo em sua pele lustrosa, um hipopótamo pigmeu aproveita o dia em seu recinto na Tailândia sem se incomodar com os efeitos da sua rápida ascensão ao estrelato nas redes sociais. Um bebê hipopótamo pigmeu alcançou o estrelato nas redes sociais na Tailândia e se tornou uma fonte lucrativa de renda para o zoológico Kau Kyo. A instituição, que fica na região de Chonburi, confirmou que a espécie quadruplicou a venda de ingressos ao se tornar viral na internet. Meu coração dizia, temos que ver Modang e ajudar os tailandeses a promovê-lo e estimular outros a visitá-lo também. Com cada vez mais imagens de hipopótamos pigmeus online, mais pessoas se apaixonam por eles. Estes animais são caçados na natureza, então com mais pessoas se preocupando, isso pode impedir sua caça furtiva. O nome Modang significa em tailandês carne de porco saltitante. O bebê de dois meses se tornou um sucesso no TikTok e no Instagram por suas travessuras atrevidas, memes e até tutoriais de artesanato sobre como fazer réplicas de crochê. Como zoológico, temos o dever de liderar aqui a conservação da vida selvagem, fora do habitat natural. Por isso, é nossa missão perpetuar a espécie pelo maior tempo possível. O hipopótamo pigmeu tem menos da metade da altura e pesa um quarto do peso do seu primo, o hipopótamo comum. Diferente do parente, é uma espécie mais adaptada ao ambiente terrestre, por isso apresenta diversas características morfológicas distintas e mais relacionadas com os habitats florestais. Os hipopótamos pigmeus são nativos da África Ocidental e estima-se que restem apenas entre 2.000 e 2.500 no mundo. Muito fofo, né? E olha só, o Bairro da Glória, no Rio de Janeiro, entrou em uma lista dos mais batalados do mundo. A relação foi feita por uma revista britânica. O Bairro da Glória, no Rio de Janeiro, ganhou destaque na lista da Time Out sobre os bairros mais descolados do mundo. O bairro que fica na zona central do Rio apareceu em nono lugar no ranking. A revista fez esse levantamento na intenção de descobrir um bairro local com cafeterias aconchegantes, livrarias encantadoras e restaurantes elegantes. Para elaborar a listagem de 2024, a rede global de editores e escritores da empresa indicou as escolhas avaliadas com base em critérios como o sabor local único, levando em consideração a cultura, espírito comunitário e comida da região. Fugindo dos pontos mais famosos das cidades, que costumam estar lotados por turistas. A lista desse ano, segundo os autores, é uma mistura real de bairros surpreendentes, negligenciados, mas que acabaram de atingir o momento, passando por uma renascença e tornando-se descolados. E um selo histórico foi encontrado por pesquisadores em Israel. Segundo os estudiosos, o objeto pertencia a um dos guerreiros do rei Davi. Vamos ver. Pesquisadores em Israel encontraram o selo de cerca de 2.700 anos, que pode ser uma evidência histórica de um dos guerreiros do rei Davi citado na Bíblia. A relíquia traz uma inscrição em hebraico da Era Paleolítica, oferecendo pistas sobre a identidade do guerreiro. O selo, gravado dos dois lados, era utilizado para assinar documentos. Isso é comprovado pelo desenho de uma figura mítica. De acordo com a história, o objeto foi encomendado por Hoshayahu, um alto oficial do reino de Judá para seu filho, Yoézer ou Joézer, que provavelmente herdou o selo depois da morte do pai. Na Bíblia, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, nos versículos do 1 ao 7, o nome do filho é mencionado entre os guerreiros que se uniram a Davi durante a sua fuga. O texto também descreve que esses homens eram especialistas em combate e que contribuíram para a ascensão ao trono de Davi. Essa descoberta oferece novas perspectivas sobre a história bíblica e a autenticidade dos relatos de guerreiros que lutaram ao lado do famoso rei de Israel. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te convido a continuar ligado na nossa programação. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção e Legendas por Quintena Coelho Atenção e Legendas por Quintena Coelho Atenção e Legendas por Quintena Coelho